Salve meus manos, aqui é o Zete, trazendo mais um vídeo pra vocês no canal. Como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu espero que sim, porque aqui eu tô na mais perfeita paz. Vamos sair um pouquinho da nossa parte do L2, que a galera tá achando que a gente parou de jogar os outros jogos, mas não foi bem assim não, né? E a gente tá dando uma mexida aqui na Pancake. Eu peguei no sono, que eu também sou filho de Deus. Né? A gente vai dar uma mexida aqui no nosso joguinho do Protect. Tem umas temporadas já que a gente não faz a pico arena, né? A pico arena até alterou a questão do horário e tudo certinho. A gente tá com a nossa continha aqui, meio que largar as traças, fazendo o mínimo do mínimo. Vocês não tem noção, nem o ponto máximo a gente não acabou não completando aqui, por descuido mesmo. Mas, mesmo assim, gerindo todas as coisas do nosso modo free to play aí, a gente vai tá fazendo o nosso reality supremo ainda, mano. Era pra gente já ter feito ele na outra temporada, só que a gente focou realmente na parte econômica aí, na parte do outro. Voltada ao M2, tá? Então, qual a estratégia que a gente vai pegar aqui e a gente vai seguir, tá? A gente vai puxar o nosso right. Pra gente puxar o nosso right nessa temporada, a gente vai pedir os fragmentos com a clone, beleza? E a gente vai ter que fazer duas coisas aí. Primeiro, a gente vai ter que dar upgrade na clone, né? A gente vai ter que subir ela e pra isso a gente vai ter que fazer a pico, tá? Pra gente poder pegar e fazer a aquisição. Também a gente vai ter que pegar e pegar alguns fragmentos aqui. Na parte da nossa relíquia de exploração, mas esse ponto é tranquilo porque é algo que a gente faz todos os dias. E não vai ter muito segredo, tá? Então a gente vai jogar elas ali pro nível máximo. As nossas medalhas a gente não completou porque a gente não tava fazendo a pico arena. Beleza, mas a gente vai focar nelas em completar agora, né? Então a gente tá faltando aí cinco medalhas que são bem úteis pra gente, né? Tirando a Zero Medal. Então a gente tem a Fire Power, que vai dar ataque pra geral. Isso aqui a gente já deveria ter pego. A Berserk Charge, a Out Star Power Medal. E essas outras aqui já são as medalhas não tão importantes. Dessas daqui que a gente tem, tá? A gente precisa muito da Fire Power Medal. Porque essa aqui sim vai dar uma diferença muito boa, beleza? Ela sim vai dar uma diferença muito boa. E ela tá aqui pra gente. Então a gente vai completar ela aqui ao atingir... Um milhão aqui. Ou seja, daqui a quatro dias, né? A gente completa a nossa Fire Power Medal e isso vai dar um bumpzinho no nosso ataque aqui. Pra gente poder pegar e passar dos 60k de ataque, né? Por causa dos upgrades que a gente vai acabar ocasionando também, tá? Com isso a gente vai puxar o nosso Riot aqui. Com o nosso Riot a gente vai ter que sacrificar a nossa Godess. A gente vai ter o Gold suficiente pra isso, se não é um problema, tá? E pegar os fragmentos, que é o grande porém. Porque o ouro pra toda situação a gente vai ter, beleza? Amanhã a gente tá com o Gold suficiente já pra fazer o restante que a gente precisa. E a gente só precisa pegar um boneco de time de estrela. Então ela escolha, tá? Porque a gente poderia sacrificar outras coisas, só que eu vou aproveitar isso aqui no nosso Paladino. Porque aí eu vou pegar o nosso Star Guardian e vou jogar ele direto pro T3, tá? Jogando ele pro T3, a gente vai ativar dois Paladinos aqui e pegar esse ponto do Multiplicador, tá? Então essa é a estratégia que a gente vai adotar, beleza? A gente vai fazer um comparativo aqui. A gente tava meio que relapse nessa última cita. Porque o foco é fazer a parte econômica, tá? A gente vai dar um foco maior nessa parte do Pancake agora. Nessas próximas semanas, por conta da alteração do BTC que tá próxima, né? Então a gente tem algumas cakes em reserva que a gente foi ganhando na outra temporada. Tem mais um, acho que umas quatro, cinco aqui, quatro. Quase cinco que tão aqui. Dá uma premiação de temporada, né? E aí a gente vai deixar essas cakesinha pra poder pegar e acompanhar o nosso ganho aí junto com o Bitcoin e tentar gerar uma valorização maior. Tendo em vista que a gente não tá precisando dessa grana agora, beleza? Então a gente vai pegar e correr esse risco aí de ter uma valorização maior, tá? Esse é o primeiro ponto pra gente pegar e falar da parte do Pancake em si, as coisas que a gente vai fazer, tá? Pra vocês vai parecer um Seembang, mas... Passando esse ponto de estratégia que é um vídeo extremamente curto, só pra atualização, tá? A gente vai pegar e falar agora de um ponto geral aí. E eu poderia dar um baitzão aqui e ficar puxando meu vídeo só pra poder gerar um engajamento de alguma coisa, mas eu não gosto. Então pra vocês vai ser um corte, tá? Talvez algumas horas de vídeo aí, não sei. Mas pra mim vai ser um segundo, eu vou cerrar essa parte do ProTech. Eu irei fazer esse comentário com vocês aqui, só a atualização mesmo do que a gente vai fazer e o que a gente vai trazer. Com relação a isso, a gente vai entrar em outro ponto agora, tá? Então, até daqui a pouquinho.